E olha como eu falei agora há pouco, a chuva chegou forte no fim de semana na Nova Alta Paulista. Várias cidades registraram os estragos. Acompanhe. Em Junqueirópolis, a chuva veio acompanhada de vento forte. Teve árvore arrancada pela raiz. Os bombeiros atenderam cinco ocorrências do mesmo tipo. Em Tupi Paulista, houve registro de inundações. Esta rua mais parecia um rio com a forte correnteza. Em Oswaldo Cruz, também foram registrados alagamentos com mais de dez atendimentos. Mas o estrago maior foi em Adamantina. A forte chuva inundou e deixou o trevo de acesso à cidade debaixo d'água. No Parque dos Pioneiros, a correnteza arrastou essa caçamba. Carros também ficaram ilhados. O local de lazer ficou tomado pela água. Os bombeiros atenderam 13 ocorrências na cidade com registro de danos a veículos e casas. Ninguém ficou ferido.